O ex-ministro dos Direitos Humanos é inocente até que se prove em contrário. Dito isso, vamos ver que esse caso tem bugado toda a estratégia identitarista de fazer política. O identitarismo é um movimento, uma filosofia política, que recorta as pessoas conforme as suas identidades. É um caráter baseado na velha luta de classes, a partir disso estabelece demandas políticas por meio dessas identidades. Mulher, gay, negro, agricultor, operário, periférico, favelado. E, a partir disso, reforça essas identidades como um contraponto, digamos, ao todo social. E aí se estabelece uma lógica de luta política de uns contra os outros. Se eu tenho pouco, é porque aquele outro tem demais. Se eu sou excluído, é porque aquele me exclui. É uma narrativa política moderna que evolui a lógica da luta de classes do Karl Marx. Mas enfatiza e rivaliza a diferença entre as pessoas, sempre lá na última linha abrindo margem para um herói estatal da política vir e dizer eu resolvo, eu vou fazer essa justiça, eu vou salvar vocês. E aí começa a criar ministério disso, daquilo, comissões, dias de luta, tensões, movimentos e causas que têm aspectos realmente relevantes e humanistas, como dos negros e das mulheres, sim, se tornam muitas vezes reféns de um mote meramente político e partidário. E nesse caso do ministro, o que aconteceu? Um homem, militante do identitarismo negro, da exclusão social, socialismo, está acusado de assédio por uma mulher negra, negra, favelada, também da causa social, da luta de classes, do socialismo e tal. Ora, é assédio porque ela é mulher ou negra ou é preconceito porque ele é negro e estão querendo derrubá-lo? É perseguição? É mentira? É verdade? Ela é vítima, mulher? Ele é vítima, homem, negro? Percebam, aí o tal identitarismo, como eu disse no começo, buga, porque coloca uma identidade contra a outra. O que leva a concluir, gente, esse é meu ponto, portanto, que antes de uma identidade de grupo, seja por cor, raça, credo, origem, nacionalidade, sexualidade, antes disso somos pessoas, indivíduos. E nossas ordens morais são, antes de qualquer identitarismo de grupo, fruto de uma moral que cada um escolheu. Mas hoje se impõem esses rótulos identitários, que eventualmente têm seus valores de causa, como eu disse, mas que muitas vezes servem mais a uma narrativa política, ideológica, partidária, de esquerda, do que a defender os que dizem realmente defender. Até porque, se for um gay, um negro, uma mulher de direita que for atacado, vão ver que não aparece ninguém desses grupos para defender. Me sigam no Instagram, Kleber Bemveniu, com GNU no final. Até amanhã e vamos com fé.